É verdade, os rap, é os rap, vai ser altamente, olha, venham todos aí de casa, estão aí a dormir e o caraças, venham todos, aqui é que é fixe. É boa da fixe, na mossa e tudo o pessoal está a ser barilho mesmo. E eu, estou segura aqui? Não me acontece nada? Não há mocha? Não, não há nada. Está prometido que não há mocha. E como é que se sentem como os únicos representantes do metal num festival como este? Ah, sentimos bem, mas ao mesmo tempo também sentimos um bocado o peso da responsabilidade, é que até agora tivemos a felicidade.